Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje é um vídeo muito, muito, muito especial. Um vídeo muito legal. Hoje fazemos pastel. Se você me conhece já, então você sabe que eu amo comer. Eu já fiz alguns vídeos no meu canal onde eu bico cegos, e eu sempre queria fazer pastel. Quando eu falava com Alfie, nós discutimos uma ideia sobre fazer brigadeiro, e eu pensei, o que seria o perfeito para o meu canal? Pastel. Eu, meu whole profile picture é me eating a pastel, então, é, 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 é o perfeito, é o perfeito vídeo para esse canal. Agora, você pode ter visto o vídeo no seu canal onde eu fiz brigadeiro, então, em meu vídeo, eu fiz pastel. Agora, pastel é um de meu personal favorito. Eu trouxe alguns ingredientes para fazer pastel, e nós tentamos fazer muitas pastelas. É sempre bom filmar com Alfie, é muito bom filmar com outra pessoa que também gosta de Brasil, e que também é muito curioso sobre comida brasileira, então, esse vídeo é muito divertido. Eu espero que vocês gostem de gostar do meu canal, não se inscreve no meu canal, não se inscreve no meu canal e me siga no Instagram. E me siga no Instagram, e me siga no Instagram, e me siga no like, por favor. Vamos começar, vamos fazer isso. Então, aqui nós estamos, o meu irmão Alfredo, e nós vamos fazer pastel, eu amo pastel, é um dos meus favoritos. Eu posso dizer isso sobre muitos brasileiros, mas pastel é um dos meus favoritos. E eu nunca tentei, então, você tem que ter feito isso, porque isso vai ser meu primeiro tempo. Então, basicamente, eu represento o Brasil inteiro. Sim, você pode ter feito o Brasil inteiro, você pode ter feito o Brasil inteiro, você pode ter feito o Brasil inteiro. Então, isso tem que ter feito. Então, a primeira coisa que nós precisamos é o Cebola. Ele sabe o que é isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, obviamente, fazer um anion. Você pode ter feito um alfredo com um alfredo. ou sem assim, Achou! É a pergunta, a pergunta que precisa do com esse governo franco, Não estavam? Eu tenho algo que interesting. O que é? Alfredo atualmente está sendo afc romanos para ter eig профil. Ele está acabando! Luiz, minha iduş. Ok, gente, nós temos o óleo, temos o óleo, temos o óleo, temos o óleo, não é? Não é? Vamos lá. Eu disse que estava fazendo pastel, mas eu esqueci de mencionar o que é. Pastel Gikami. Pastel Gikami. E também Pastel Gikaiju? Os óleos são químicos! Os óleos são horrível. Os óleos são horrível. Não tenho nenhum, mas os óleos. O que eu preciso é café. Ah, isso é um pouco mais. Você sabe. Um pouco de britânia. Chega definitely. A bit de sal. Now I need a bit of pimento. Vou colocar um comentário. Oh! Eu acho que tem apenas um comentário. Não, isso é só um comentário. Um comentário. É só um comentário. Olho, garlice, salve, pepper. Se tiver alguma outra coisa que você recomenda, deixe-se no comentário. Porque eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Para fazer um comentário. Lembre-se, tem que ser a parteira. É a parteira. O que você acha? É para você. É para você. Paprika. Então eu vou colocar um pouco de paprika. Porque Alfie está colocando a pressão. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Então, eu tenho que fazer isso. Como você pode ver. E, basicamente, eu tenho o pastel pastel pastel. Porque eu não sei como fazer isso. E eu não sei como fazer isso. Então eu vou fazer isso com beets. Que não é muito cheata. Um pouco. 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 Esm doğrimento. Os cubos. Um pouco. Desculpe. Um pouco. Um pouco, Willam ter que fazer. Vamos الذuk integral. S1. Ou suas fates. O que devemos fazer. growlmos. Não tem muito, menos é melhor, eu acho que é uma coisa, só para a perfeição, e então... Oh! Então, então, quando você põe isso em, põe isso em... Põe isso em cima, porque ainda tem muita coisa. O que é isso? Uma coisa? Sim, uma coisa. Porque eu põe... Não mais! Não mais! Não mais! Aí, depois, eu vou pôr em um pouco. Então, você tem um pouco de água, você tem um pouco de água. E aí, você tem um pouco de água. Quando você põe isso em um pouco de água, eu não sei se você tem um pouco de água. Ok, então, meu primeiro. A carne. A carne. Eu não sou um chef, galera. Sim! Aí, eu vou, meu primeiro pastel. Pastel. Muito bom. Eu vou pôr em um pouco. Ele está indo louco. Ele está indo louco! Eu vou pôr em um cheiro. É tipo uma loteria, em termos de saber qual é a qual. Ah, eu vou pôr em um água. Eu vou pôr em um pouco de água e pôr em um pouco. Talvez seja um pouco de coisa. Talvez seja um pouco de coisa. Vamos ver como é um pouco de plastica. Mas... Eu vou pôr em um pouco de água. Oh, porra! O água. Isso realmente ajuda. Eu acho que isso ajuda, sim. Muito... Muito rápido! Muito rápido! Muito obrigado! O que é o que é o que é em português Vamos ver, eu acho que não me lembro, acho que eu sei que eu conheço, mas... Eu não acredito que eu não lembro. Com... Oh, é como... Terminado. Oh... Let's just check. Apparentemente, é finalizada. Finalizada? Eu nunca ouviu nada. Finalizada. Finalizada. Eu também acho que é terminé. Oh, não, 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 não. Tem terminado. Terminado. Acubado. Acubado. Oh, acubado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, oi está aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos preparados. Este é o momento. O momento. Tem muita pastela para fazer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? É isso? Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Hference de água óleo. Há Some pó óleo. oh no. Oh my gooa. Oh my god. I chisteis. J reconocido. Ah, look at that. Ulta,preline o lápis. Reformame no cacao. Ok. Cheapy bás cacao, vai lá óleo. outputs. Próximo tempo. Próximo tempo. Você não vai ter muito tempo. 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 É muito satisfeita. É. Eu vou ter um barrigatinho. Eu vou ter a minha fita. Você vai ter a minha fita. Eu tenho certeza que é uma boa ideia. Não vai ter a fita. Não vai ter a fita. Isso me está. Isso me está. Isso é absolutamente lindo. Pastel tem uma model. Isso é isso. Isso tem um cabelo. Isso tem um cabelo. É verdade. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Não. Ok, eu acho que está tudo. Falando. Sim. Foi mal o le einfach. Acabou. Vamos a terem. Temos que provar para ver se o Jake está cozinhando... ...ha... 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 ... 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 Nós temos um cheijo e carne, e um cheijo. E nós temos um cheijo e carne, um cheijo e um cheijo. Ok, então eu vou fazer esse cheijo, vou fazer um cheijo. Eu só quero a maior queijo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É um cheijo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Oh meu Deus, o queijo. Oh cara. É um bom fosfaste. Eu gosto muito do pastel. Eu gosto muito do pastel. A boa coisa sobre pastel é que há tantos fitos para ter. Eu acho que nós temos que tentar três. Porque nós temos que tentar o cheijo. Just me. E me, cheijo. É uma boa excuse para o queijo. Eu gosto de pink. Nós temos o que você preferir nos comentários, por favor, casinha ou pastel. Me, pastel. Eu gosto de coquinha, mas pastel. Agora eu vou tentar a beef one. Ou a beef and cheese, potentei. Oh, a beef one. Um, tem um monte de sabor. Então, vamos lá. Brasiliano rating? Como você vai? Vamos lá. Muito bom. Eu vou pegar. O que? O que? Eu vou pegar. O que? O que? O que? Porque pastel é um pouco de... O que? O que? 9.5. O que? O que? O que? O que? Eu vou pegar. Vamos ao final de fazer uma série de COXINHA e PASTELE. A live? A live SESSION. Vamos nos ver o que você gostaria de ver. Vamos nos ver o que vocês gostaria de nos comentários. Dizem no. Cheeses. Cochinha ou pastel? Vamos lá. Dizem você preferir cochinha ou pastel? Ou, provavelmente, bom de geas. Se você preferir a 3. Mas, honestamente... Eu diria que eles são... Elas são amazinhas. Ok, então eu better vou fazer com meus pais. Legenda Adriana Zanotto